Olá a todos, meu nome é Fábio Villas-Boas e eu sou o gerente-geral da Everbridge, responsável pelas nossas operações na América Latina. Hoje em dia, escutamos muito a palavra resiliência. No contexto organizacional, a resiliência é a capacidade de uma organização de antecipar, preparar, responder e adaptar a qualquer interrupção súbita, seja para sobreviver ou para prosperar. Gostaria de compartilhar com vocês cinco pontos relatados recentemente em pesquisas de mercado sobre resiliência, os quais apoiam a importância e a relevância da tecnologia da Everbridge. Primeiro, frequência e impacto. Segundo a Organização das Nações Unidas, a frequência e o impacto de incidentes críticos vem aumentando nos últimos 20 anos. Por exemplo, desastres naturais, clima extremo, ataques terroristas, ataques cibernéticos e violência. Nos últimos 20 anos, esse aumento foi de mais de 74%. Número 2, resiliência. Já não é mais opcional. Segundo a Gardner, 70% dos CEOs exigirão uma cultura de resiliência para sobreviver a qualquer tipo de ameaça ou interrupção. Número 3, vantagem competitiva. Segundo a Forster, a capacidade de cumprir com a missão e a visão da empresa será uma vantagem competitiva. Número 4, impacto financeiro. A Forster Research observou uma média de custos evitáveis de 8,3 milhões de dólares por organização num período de três anos. Número 5, América Latina. Em uma pesquisa recente do Candid Council, onde mais de 120 executivos da América Latina foram entrevistados, mais de 53% reportaram que gostariam de aprender mais sobre soluções de segurança e tecnologias de ponta como Critical Event Management. Você estará adotando uma posição de liderança e aproveitando o poder da tecnologia mais recente para lidar com qualquer tipo de ameaça ou risco. E a SEAL Telecom Convergent, como parceiro estratégico da Everbridge, possui um grupo qualificado de profissionais para implementar qualquer uma das soluções do nosso portfólio.